Bom dia, presidente. É um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. E já com a primeira pergunta, quais as metas do ano de 2016 com relação à Santa Casa? Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia aos nossos ouvintes. Nosso trabalho na Santa Casa, nesse primeiro momento, é realizar um diagnóstico do que está acontecendo. Em termos do prédio, que foi totalmente degradado durante os anos de intervenção, os equipamentos, o hospital vive de tecnologia para os exames, para fazer o atendimento à população e também na parte de recursos humanos. A Santa Casa hoje, a receita dela, mal dá para pagar os funcionários. Então, nós estamos entrando com um diagnóstico técnico para que nós possamos ter um resultado disso aí e tomar as ações que forem necessárias. Ao mesmo tempo, nós retomamos as obras da unidade... fizemos a licitação das obras da unidade do trauma e retomamos as obras de reformas internas. Para termos o nosso laboratório próprio da Santa Casa, que foi terceirizado, nós estamos retomando e estamos também retomando as obras da área de atendimento ao SUS e também o quarto andar, onde serão as enfermarias, os apartamentos para o atendimento particular. E nós vamos investir forte nesse atendimento particular, porque não adianta mais negociar com o governo, seja com a Prefeitura, com o governo do Estado ou com a União. Os recursos públicos são escassos e nós precisamos complementar esse recurso da contratualização com uma receita própria da Santa Casa. O SUS nos paga apenas 63% do valor dos procedimentos realizados. Nós precisamos complementar esses 37% com outras fontes, entre elas o serviço particular. E da mesma forma, eu tenho dito que nós estamos entregando a Santa Casa para os seus verdadeiros donos, que é a população de Campo Grande. E nós estamos chamando essa população de Campo Grande para contribuir, para que nós possamos ter uma receita de doações, como se fazia no passado, mas é imprescindível que nós tenhamos a colaboração das empresas de responsabilidade social e mesmo das pessoas físicas, seja espontaneamente, seja com desconto do imposto de renda, a dedução do imposto de renda, e com isso nós formarmos uma nova receita para revitalizar o nosso maior hospital de Campo Grande do Estado. Zaqueu, essa contribuição, por exemplo, dada à Santa Casa, por particulares, pessoa física ou jurídica, elas são descontadas no imposto de renda? 100% descontadas no imposto de renda? É um percentual que é descontado no imposto de renda. Cerca de 80% do que você doa, você pode deduzir do imposto de renda. Tem uma legislação específica, os contadores conhecem isso, e aqueles que estão nos ouvindo podem consultar ou podem consultar a Santa Casa, a nossa assessoria jurídica, que poderá prestar essa orientação. Uma das fontes de provimento da Santa Casa, há muito tempo, não sei se do seu tempo, era um plano de saúde, de que a Santa Casa tinha um plano de saúde, e depois me falaram que esse plano de saúde tinha sido transferido para a Unimed, tinha sido transferido para a Unimed e tal, e de repente, há possibilidade de se estudar coisa nesse sentido, de uma fonte onde a sociedade seja convidada a participar, mas que tenha algum retorno? Eu fui designado pela diretoria anterior para reorganizar o plano de saúde, e nós contratamos uma consultoria de Curitiba, e nós fizemos de acordo com as exigências da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse plano de saúde já está criado e nós já estamos autorizados a comercializar, e agora, já na minha gestão, nós convidamos um profissional para ser o gestor, ele inicia os seus trabalhos no dia 1º de fevereiro agora, e também já contactamos uma empresa, a mesma que comercializa outros produtos de outras operadoras, e nós entraremos até o final de fevereiro com a oferta do nosso plano de saúde. Será um plano de saúde acessível à população, à classe média, e que vai nos ajudar também, e vai ajudar a própria população, porque hoje, aqueles que estão desempregados, aqueles que perderam o plano de saúde empresarial, eles necessitam de atendimento, e pelo SUS a dificuldade é cada vez maior. Então, é importante que as pessoas se conscientizem de que precisa cuidar da sua própria saúde. E a Santa Casa vai disponibilizar até o final de fevereiro, o seu plano de saúde próprio em diversas modalidades. Até porque a Santa Casa, talvez seja o único hospital de Mato Grosso do Sul, que tem capacidade para atender um plano de saúde, porque tem todas as especialidades. Até o transplante. Todos falam isso. Quer dizer, se você precisar de uma resolutividade médica, você tem que ir à Santa Casa. Temos outros bons hospitais, mas nem de perto chega, não somente a equipe médica que nós temos, que é da mais alta qualidade, como aparelhagem, e mesmo o espaço físico para o atendimento. Então, aqueles que adquirirem o plano de saúde da Santa Casa, terão, não um plano de saúde, mas terão um hospital por trás, para dar sustentabilidade àquele plano. São 7 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com o novo presidente da Santa Casa, do Campo Grande, o Ezaquiel Nascimento. Presidente, eu recebo aqui um WhatsApp, estive no pronto-médio e fui informado que não atende planos tais como a Cacemes e a Unimed. Vai voltar a atender, está atendendo, essa informação é correta? Não, está equivocado em parte. A Cacemes já contratou conosco, nós estamos atendendo integralmente, aliás, a administração anterior fez uma bela reforma, hoje o pronto-médio é um espaço da melhor qualidade para o atendimento. Com a Unimed, não foi possível negociar até agora, nós estamos abertos, tem chegado pacientes da Unimed que não têm sido atendidos, eles têm remanejado para outros hospitais, porque não é possível você fazer um contrato onde o prejuízo fica com a Santa Casa e eles fiquem com o lucro, isso não é possível. É preciso haver justiça nas negociações. Então, a forma como eles propuseram e sustentaram, não foi possível aceitar e nós fizemos a contra-oferta, nós ofereceremos à Unimed o mesmo contrato que nós estamos oferecendo, que nós firmamos com a Cacemes. Se eles entenderem que é possível, nós atenderemos também a clientela da Unimed. O professor falou a respeito do hospital do trauma, esse sonho vai se tornar realidade? A unidade do trauma, na verdade, porque ele não é um hospital independente, ele é um anexo da Santa Casa, para onde nós vamos transferir todos os leitos que hoje estão dentro do prédio principal da Santa Casa. São 138 novos leitos. Mas a cozinha, a lavanderia e toda a parte de suporte, de farmácia e os equipamentos, todos serão utilizados do edifício central da Santa Casa. Nós fizemos um acordo no Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o representante do Ministério da Saúde e das secretarias de Estado da Saúde e do município, onde nós traçamos ali um cronograma. E de nossa parte, nós cumprimos esse cronograma. Desde setembro, foram feitas todas as avaliações no prédio, foram feitas as plantas complementares que faltavam, porque, na realidade, até agora o hospital estava sendo tocado pela cabeça do engenheiro. Não tinha o detalhamento das plantas, planilhas não existiam. E nós, então, agora temos toda essa documentação, tanto que com a visita do ministro e a assinatura do termo aditivo, nós, no dia 14, já publicamos o edital de licitação, que a abertura será no dia 28 de fevereiro. Não sei se será dia útil, 27, 28 de fevereiro, para que essa obra tenha início até o final de março. E a empreiteira terá um prazo até janeiro do ano que vem, final de janeiro, mas nós até brincamos no dia, e o governador Reinaldo Zambuja acabou incorporando isso no discurso dele, de que nós vamos dar uma cesta básica gorda, uma cesta de Natal gorda para todos aqueles que trabalharem, os pedreiros, os ajudantes de pedreiros, no esforço de nós pararmos com essa coisa, de dizer que vai inaugurar, se você abrir os jornais de Campo Grande, nos últimos 10 anos, tem datas anunciadas todos os anos de inauguração. Então, de nossa parte, como gestores da obra, nós vamos cumprir o cronograma, e nós queremos inaugurar ainda esse ano de 2016. Presidente, com relação, por exemplo, ao número de leitos, o senhor me falou, são 138 leitos. Novos leitos. Novos leitos. Você acha suficiente para atender por quanto tempo a demanda? Porque os acidentes acontecem todo dia. Nós temos conversado com o prefeito Bernal, com o governador Reinaldo Zambuja, no sentido de que é necessário em Campo Grande uma campanha maciça, não é uma campanha circunstancial, com relação à educação para o trânsito. Hoje, o hospital Santa Casa, que foi feito para alta resolutividade, para média e para alta complexidade, ele está sendo 80% utilizado para cuidar de traumas, sendo desses 80%, 70% de acidentes de motocicletas. Não é possível você conviver numa cidade que a população se acidente num nível desse. São mais de 100 cirurgias por dia. Então, é preciso que haja uma campanha de conscientização, porque, se não, um ano depois, eu vou dizer aqui um prazo, não é avaliado, mas um ano depois nós já vamos estar, no mínimo, reclamando que nós precisamos de mais uma unidade do trauma. E nós não podemos conviver com isso. Então, ao lado de uma gestão que nós queremos que seja de alta resolutividade, nós não podemos fazer com que, como nós recebemos o hospital e a pessoa está lá na maca ou está na área amarela, na área vermelha, aguardando dois, três, quatro dias para fazer uma cirurgia. Nós vamos dar resolutividade nisso, mas, mesmo assim, é preciso conscientizar, diminuir os acidentes para que nós possamos tirar da fila aqueles que estão precisando de cirurgias mais complexas e que estão, são mais de 3 mil pessoas aguardando cirurgias em Campo Grande. Não é possível isso também. Então, o nosso papel é conscientizar, como estamos fazendo, da diretoria clínica, da diretoria técnica, dos enfermeiros e dos profissionais que apoiam para que a gente possa dar uma maior resolutividade no atendimento e, com isso, conseguir atender melhor a população de Campo Grande. Havia, presidente, um pleito da administração exterior relativo a um tempo mais elástico de contratualização com o município, porque os contratos eram, na administração passada, era feito, depois que vencia, do seu ex-vermeiro. Como é que está sendo encaminhada essa solução junto à Prefeitura Municipal? O prefeito assinou um contrato conosco, porque toda a gestão de saúde do município é plena, então, é direto do Ministério da Saúde com o município e nós firmamos o contrato dia 8 de dezembro com o prazo de validade de um ano. E isso foi porque não aceitaram e colocar cláusulas que pudessem atender à necessidade de atualização desses valores. Para você ter ideia, na verdade, nós estamos trabalhando hoje na Santa Casa com o mesmo valor de janeiro de 2012. e veja que todas as categorias profissionais tiveram seus aumentos anuais, não é? E aquela pressão de greve, os médicos tiveram seus honorários reajustados e nós estamos trabalhando com o mesmo valor. Quando você ouve o prefeito dizer assim, eu passo mais de 20 milhões para Santa Casa. É correto, é verdadeiro. Agora, acontece que houve uma intervenção e um milhão e meio desse dinheiro, que hoje, na verdade, já são um milhão e setecentos mil reais, pela forma como foi feito o contrato de empréstimo na Caixa Econômica Federal, isso, o dinheiro só passa pela, aliás, não passa pela Santa Casa. A Caixa Econômica é que a gestora do dinheiro do SUS, quando chega para repassar para a Prefeitura, ela já corta esse um milhão e setecentos. Depois, a Santa Casa trabalhou com déficit. e no ano de 2014, ao final de 2014, teve que ir à Caixa Econômica novamente fazer um empréstimo para pagamento do décimo terceiro, nove milhões. Isso gerou parcelas de 250 mil. Esse final de ano teve que ir à Caixa Econômica mais 11 milhões para pagamento do décimo terceiro. Gerou mais uma parcela de 450. Então, na realidade, hoje nós temos 2 milhões e 400 mil descontados desses 20 milhões e 230 reais da contratualização. E nós precisamos, de fato, saber qual é a opção do Poder Público, não é só da Prefeitura, do Governo do Estado, e nós estamos nos entendendo com o Secretário de Saúde do Estado, doutor Nelson, com o Governador, nós queremos, sim, que haja um aporte maior de recursos. E a Santa Casa pode ter certeza, nesses dois anos da nossa gestão, não será um saco sem fundo, nós vamos fazer o dever de casa, vamos economizar, mais do que economizamos, porque hoje a Santa Casa custa 50% ou menos do que custa o hospital regional, que tem menos da metade da resolutividade da Santa Casa, e, de repente, você ouve esse discurso de que a Santa Casa é um saco sem fundo. Não é. Todo recurso que entra na Santa Casa, ele é bem aplicado e a população é bem servida, é só perguntar para quem precisa da Santa Casa. Presidente Izaquil, o senhor esteve reunido com a Governadora em exercício, o Rosemoté, o que foi tratado nessa reunião? Além de vice-governadora, ela é secretária da Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social, e nós temos um trabalho importante de assistência social dentro da Santa Casa, seja direcionado aos funcionários, temos uma creche que precisa ser ampliada, e seja também com a população que demanda a Santa Casa. Muitos chegam ali com um shortinho, entendeu? Quando às vezes não chega de cueca ou de calcinha, os acidentes são uma coisa que acaba tirando até a roupa da pessoa na rua e tal. Então, o que nós precisamos é de um recurso direcionado à assistência social, que possa ser utilizado exclusivamente para isso. Tanto na alimentação, mesmo quando a pessoa já tem alta, muitas pessoas são doentes por desnutrição, não é? E ali nós temos capacidade de identificar essas situações. E nós queremos ter essa parceria com a Secretaria para que possamos atender essa população pobre que demanda Santa Casa. Hoje a Santa Casa tem máquinas de tomografia, estão em pleno funcionamento para atender a população? Nós temos toda a linha de atendimento, tanto da laboratorial, que hoje é terceirizado, mas nós estamos já na fase de aquisição dos equipamentos e treinamento dos funcionários que vão trabalhar no laboratório, quanto essa alta complexidade que é a tomografia computadorizada e outros equipamentos. Nós temos contato já com uma entidade brasileira, mas que é de atuação internacional em 11 países, e que vai doar para Santa Casa toda a linha de oncologia. A Santa Casa vai fazer desde o diagnóstico até o tratamento com acelerador linear. Então, nós estamos esse mês ainda, nós estamos agora aguardando a equipe que virá nos visitar e nós já podemos anunciar que teremos essa parceria importante para melhorar ainda aquilo que a Santa Casa já faz, que é na linha de quimioterapia, mas nós vamos avançar também para a radiologia e outros atendimentos na área oncológica. Presidente, já é de enorme dificuldade, você está passando aí, repassando aí para a população, a enorme dificuldade que tem hoje, por exemplo, a Santa Casa para tocar do jeito que está. Esse hospital do trauma não vai terminar sendo inviabilizado por falta de dinheiro? Nesse período, e nós conversamos com o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, juntamente com o Governador e juntamente com o Prefeito. De agora até o dia da inauguração, nós temos que contratualizar. Nós tínhamos um número que é da ordem de 8 milhões de reais para fazer funcionar o hospital, quer dizer, o custeio do hospital. Nós estamos, criamos agora uma diretoria de planejamento e controle e eles estão trabalhando para determinar a exatidão desse número. E nós precisamos realmente fazer a contratualização, ampliar o valor, porque não vai ser possível, porque nós não estamos simplesmente deslocando essa área que vai ser aberta dentro do prédio principal da Santa Casa, ela será tomada por outros pacientes. Então, não tem como reduzir custos com diminuição de pacientes. Na realidade, nós vamos ampliar pacientes. E é necessário, você coloca bem, é necessário contratualizar para que nós possamos atender. Se não, é melhor não abrir. É melhor não abrir porque não vamos ter condições de pagar os honorários médicos, os medicamentos, enfim, a hotelaria. Que são caríssimos, né, no caso do trisimento do caso do trauma, né, o presidente? É, o que acontece na área médica é interessante, é um, na realidade, é uma atividade de alta tecnologia. E quando o laboratório, ele desenvolve uma nova droga, ele não comercializa a anterior e essa nova para você optar, ele simplesmente tira a anterior do mercado e coloca uma nova com novos valores. Da mesma forma, os equipamentos médicos. É tirado aquele anterior e se disponibiliza um novo equipamento, porque muitas vezes você fica com equipamento antigo e não tem mais nem manutenção, né, eles não disponibilizam manutenção. Então, é altamente custoso a operação do hospital. Isso, nós temos que fazer as autoridades entenderem, né, porque hoje 90%, 90% do espaço do hospital está sendo atendido, está servindo para atender a população pelo sistema único de saúde, pelo SUS. Nós queremos mexer nisso. Nós queremos chegar ao final de dois anos da nossa gestão com 60% contra 40%. Os hospitais que têm dado certo, como o INCOR, como a Santa Casa de Juiz de Fora, Santa Casa de Ponta Grossa, que nós fomos verificar como funciona, eles trabalham nessa média. 40% de atendimento particular, 60% para o SUS. Com isso, você tem uma receita que cobre esse déficit gerado pelo SUS. Fora disso, viveu os tempos que nós vivemos aí de chorar a miséria e esse não é a minha disposição. A minha disposição não é fazer mais do mesmo. É nós mudarmos realmente e tornarmos um hospital que possa atender com dignidade a nossa população de Campo Grande e do Estado. Presidente, Ezaquiel Nascimento é a nossa torcida realmente que melhore o atendimento, que consiga nesses dois anos realmente dar aquilo que a população sul-mato-grossense tanto precisa que é um serviço de qualidade. E dizer que o programa Tribuna Livre e FM Capital é parceiro para que nós consigamos melhorar esse atendimento à população do nosso Estado. Muito obrigado, eu agradeço em nome da Santa Casa e peço a vocês que lembrem sempre a população, nos ajudem. Eu sempre digo assim, vá até a Santa Casa antes que alguém o leve à Santa Casa, porque nesse momento a Santa Casa deverá estar preparada para recebê-lo. Então nós precisamos mesmo do apoio da população, estamos de portas abertas. como é que nós estamos de portas abertas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.